Mais de 400 pessoas participaram da segunda caminhada pelo Ocubro Rosa em Novembro Azul, em Itapevi. A atividade faz parte da campanha Pode Ser Rosa, Pode Ser Azul, lançado pela Prefeitura para a conscientização dos cânceres de mama e próstata. Os participantes distribuíram sorrisos e panfletos informativos sobre os cuidados necessários, mostrando que a prevenção é o melhor caminho, tanto para o homem como para a mulher. A concentração aconteceu na frente do prédio da Administração Municipal. A caminhada passou pela Avenida Presidente Vargas, atravessou o viaduto José dos Santos Novaes e tomou a Avenida Cesário de Abreu, até chegar à Praça 18 de Fevereiro. Para finalizar a atividade em alto astral, um aulão de zumba foi realizado. Prefeitura de Itapevi, como você nunca viu.